Oi, pessoal. Oi, gente. Oi, galera. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Pessoal, a gente vai num cinema drive-in aqui em Curitiba. É. Só que não é qualquer cinema, pessoal. Tá acontecendo umas coisas muito estranhas por lá. É um lugar totalmente aberto e é de noite. É. E por isso a gente escolheu o filme do It é a Coisa. Pennywise. Pennywise, pra gente ver se acontece muita coisa estranha. Eu acho que vai acontecer, gente. Eu também. A gente tá meio receoso. Mas vamos lá, então, pessoal. Mas antes de começar o vídeo, ó, já deixa o like. Deixa o like. Vamos lá, gente. Vamos. Ele tá vindo aqui. Ele tá indo pra vocês, ó. Gente, chegamos aqui no cinema. Sim. Estamos esperando pra entrar. A gente tem bastante carro aqui já. É. Tá bem escuro. A gente só tá sendo iluminado com o telão aqui pra dizer pra gente aguardar. Sim. E vamos ver o que vai acontecer, gente. Por enquanto não aconteceu nada. Por enquanto tá tudo tranquilo. Sim. Mas a gente tá atento aqui, porque umas coisas muito estranhas aconteceram aqui. A gente já tá sabendo. Sim. Já tá bem tarde. Deixa eu mostrar pra vocês o telão da entrada, só um pouquinho. Ó, gente. Estão falando pra gente pegar nosso ingresso e colocar na rádio, pra eu sintonizar na 104.3. Pra gente ouvir o filme. Então a gente vai arrumar aqui e daqui a pouco começa. Gente, já estacionamos o carro e agora a gente tá esperando começar. Olha quem tá lá na frente. Meu Deus. Ai. Vamos aguardar, gente. Gente, olha onde é que tá o It. Meu Deus. Agora ele tá lá, olha. Vocês tão vendo? Sim, ele tá dando tchau. É ele. E ele tava aqui em cima agora, gente. Ele tava em cima daquele prédio. Ali tá o telão. E agora ele tá lá, ó. Ele tá olhando pra cá, gente. Tá. Ele tá dando tchau. O que que é isso? Gente, agora ele tá ali de novo, ó. Antes ele tava lá em cima e agora tá ali, ó. Por isso que o pessoal falou que aqui tava muito estranho. O filme ainda nem começou. e o It já tá aparecendo. Olha o que ele tá fazendo. Meu Deus. Será que ele vai vir aqui pra perto? Olha. Ele tá lá. Olha. Ele tá lá. Olha. Ele tá lá. Meu Deus. 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 Pessoal, olha quem tá aqui, gente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele sumiu. Meu Deus. 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 Amém.